Olá, tudo bom? Quem fala é o Tainá Baltar. Hoje a gente vai estar recebendo a doutora Ângela Borges para estar falando de adoção. A adoção é a questão racial. Esse assunto que mexe com tanta gente e que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então ela vai estar conversando com a gente um pouco e tirando as dúvidas. O que é mais fácil fazer quando se pensa em adoção? Como é que está a questão da adoção no Brasil? Demora muito o processo? Enfim, vamos chegando aí para acompanhar essa live que vai ser muito boa. Ela é uma advogada, tem uma grande experiência nessa área e vai conversar com a gente. Bom dia, Rufino. Bom dia, Luiz Rocha. Quem está falando aqui é a Tainá. Eu sou engenheira, engenheira química. E eu sou a mãe do Apolo, que tem um ano. Sou a esposa do Humberto. E junto com ele, nós somos idealizadores do coletivo Pais Pretos Presentes. E desse coletivo nasceu também o grupo Mães Pretas Presentes. E é o grupo que eu moderno. É um grupo que já tem ali cerca de 200 mães conversando. A gente está junto sempre trocando. E tem sido muito edificante. Eu deixo também meu convite para você que é mãe preta, que ainda não faz parte do nosso grupo. Faça parte, vem somar com a gente, vem trocar com a gente. E vai ser muito bom. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Mayla. Bom dia, Noêmia. Vamos chegando aí para a gente conversar. Vamos ver se a doutora Angela já está pronta para conversar com a gente sobre a adoção. Vamos ver aí se... Ah, sim. Vou colocar o tema fixo aí no comentário. Bom dia, galera. Humberto aqui. Estou fixando o tema. É, o Humberto está me ajudando aqui. Ele me convidou para fazer essa live. E a gente está aqui junto, aprendendo aqui. Vamos lá, vamos lá. É a adoção e a questão racial, né? A minha cria tem um ano. O Rufino tem um ano. O Apolo completou um ano, dia 15. E esse primeiro ano, você sabe como é que é, né? Muito aprendizado, muita adaptação. Mas ele tem um ano. Está grandão. Está dormindo ainda. Aí, se ele acordar, a gente aparece com ele aqui. Tem um ano. Então, estamos começando aí a live. A doutora Angela já está aí, ó. Vamos lá. E, Rufino, olha só. Essa pergunta, a gente está ainda amadurecendo, né? Como ele tem um ano só, a gente está vendo como é que vai ser o nosso pensamento quanto a isso. De ter mais filhos. Mas a gente ainda não definiu. Ela me interessa muito também. Bom dia. Doutora Angela, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. É agora, né? É. É agora. Estamos ao vivo já. Já temos aí algumas pessoas ouvindo a gente para falar sobre esse tema, que é a adoção e a questão racial. Exatamente. Então, nós recebemos algumas perguntas. Mas a gente vai responder já antes de eu me apresentar isso? Não, não. Estou só comentando. Nós recebemos algumas perguntas para a irmã estar respondendo. Pessoal, o pessoal está interessado, né? Não entendi? O pessoal está interessado. Isso é bom. Está, está sim. Está sim. Então, se apresenta para quem não lhe conhece. Fala um pouco. Maravilha. Então, eu sou Angela Borges de Quimbango. Quimbango. Detalhe, Quimbango e não Quimbangu. Sou advogada. Atuo na área de infância e juventude há mais de 20 anos. E sempre militei nessa área de infância e juventude, especialmente fazendo adoção. Sou membro da Associação Nacional de Advocacia Negra, que o presidente é o doutor Estevam Silva. É uma associação nacional que nós recebemos profissionais da área jurídica, estudantes, advogados, promotores, juízes, todos na área jurídica. Sou membro do IBRAPED, Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos. Estou membro da Comissão do Direito da Criança e Adolescente. Lá, sou vice-presidente. Sou mãe, sou preta e adoro ser preta. Então, acho que sou mãe de duas filhas. Tenho uma de 14 e está de 18. E por causa dessa militância minha na advocacia... Opa, travou aqui, doutora Ângela. Oi? Opa, voltou. Voltou. Essa militância na advocacia e também por ser um corpo preto e fazendo a adoção, eu passei a pensar a adoção a partir da questão racial. Na verdade, a gente precisa falar isso porque se a gente pensar na adoção pura e simplesmente eu como profissional da advocacia, eu jamais deveria estar falando de adoção e questão racial. Mas, como mulher, mãe, preta e vindo dessa história de escravização de seres humanos pretos, eu ouso falar e questionar a adoção e a questão racial. Vou botar os óculos que eu não enxergo nada. Eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, como é que está o cenário da adoção, principalmente de crianças pretas no Brasil? Isso aí, na verdade, é uma questão que, para o sistema e para o judiciário, é uma questão até superada. Brancos adotam pretos, com um trabalho que é feito com os grupos de apoio à adoção. Claro que existe uma idade que as pessoas querem adotar, tem um limitador da idade. E, assim, hoje as pessoas, os pretos, conseguem ser adotados. Tem uma família, mesmo que branca, enfim. A questão é que, geralmente, quem está habilitado para adoção são pessoas não pretas. Essa é a questão dessa conversa, né? A adoção e a questão racial, porque pretos, sim, pretos são adotados. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar com esse tema. Sim. Uma pergunta que veio para nós é o que a irmã acha sobre a adoção interracial? Esse é o tema. Primeiro, a gente precisa entender o que é a adoção. A adoção é a colocação de uma criança numa família substituta. Existem três modalidades de colocação de criança em família substituta, que é guarda, tutela e adoção. A gente está falando da adoção, que é a forma mais perfeita de colocar uma criança numa família substituta. E aí a pergunta é por que as crianças acabam indo para a adoção? Elas acabam indo para a adoção porque a família natural biológica ou a família de origem falhou em algum momento e essa criança acabou indo para uma instituição ou para uma família acolhedora e aí foi para uma família substituta. Isso é a família substituta, uma família que não é a família original. Fala tudo o que você perguntou. Ah, eu falei... Sobre a adoção interracial. Qual a sua opinião? Então, eu fiz a explanação para a gente chegar aí na questão. Quando eu falo de adoção em questão racial, eu estou falando de... da história do país e a história da escravização dos seres humanos pretos. Então, a gente precisa voltar um pouco na questão da história para a gente entender o que está acontecendo ainda hoje. Você veja, durante a escravização de pessoas pretas no Brasil, mulheres pretas eram estupradas, assim como os homens também. Eu gosto de falar isso porque a gente tem que ter cuidado como pretos, como povo, de não ficar falando mal dos pretos, dos homens pretos. Eles passaram na mesma condição que a gente. Ok? Que a gente está numa sociedade que a mulher preta está no chão da base da pirâmide. O homem preto está acima. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com algumas falácias, algumas militâncias, algumas coisas que nos prejudicam. E aí as mulheres estupradas, aquelas coisas que a gente já conhece e tal, acabavam engravidando. A gente até sabe, não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi até te explicar que o nome Silva é exatamente essa questão daquela mulher que foi estuprada, que teve um filho e que era considerado... Não era filho de ninguém, né? Porque já que eu estupro, então é filho da selva, da selva, filho da selva, da selva, da selva. A gente já ouviu falar isso em algum momento, né? E essas crianças, filhas de fruto de estupro, ou não, filhos de pretos nessa época, eles ali já tinham o seu direito, já tinham o seu direito familiar cerceado, né? Então, se é de estupro, não é filho de ninguém. É filho da selva, da selva. Se é o filho de um casal preto, essa família, durante a escravidão, não pode exercer esse poder familiar, porque ali é considerado objeto, coisa. Não é um ser humano. Maravilha. Mas aí você vê o desenrolado da história. A gente não precisa... E aí eu vou usar um termo do Califa, né? Meu amigo querido, o Moço Califa, que eu até sugiro que vocês convidem ele para falar um momento aí. Ele fala do laboratório cerebral, né? Então, não precisa a gente ser muito inteligente, para usar o nosso laboratório cerebral, eu homenageando o Moço Califa a Campamba, né? Para a gente entender que... É lógico que alguns dessas pessoas que se denominavam donos de pretos, de seres humanos pretos, quando sabiam que uma preta estava grávida por N motivos e tal, eu pegava essa criança, né? e matava a criança, sumia com a criança, até porque as pessoas têm alguns códigos que... As pessoas são hipócritas, né? E aí querem manter aquela coisa para a sociedade. Enfim. Então, mais tarde, você vê, com o desenrolar da história, um fator importante que... As Santas Casas de Misericórdia tinham um instrumento chamado a Roda dos Expostos, né? Essa Roda dos Expostos era um lugar que, quando você engravidava, porque aí a sociedade é muito preconceituosa, e... esses padrões e tal, e aí você não podia apresentar o seu filho, não podia estar com aquela criança, ou porque era fruto de estupro e tal, e essa roda funcionava assim, era um compartimento nos muros das Santas Casas, que aquela criança indesejada, tá? Era colocada naquela roda, e aquela roda, ela tinha uma... Ela rodava assim, ela era para fora, ela virava assim, rodava a parte da frente, de fora para dentro, né? E aí aquela criança ia para... Aí começa aqui a história dos abrigos, que hoje a gente não chama mais abrigo, que são acolhimento institucional, tá? Então, essas crianças... Elas acabavam por também não conviver com as suas famílias. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, quem são essas crianças indesejadas desde sempre? É a provocação para o pessoal que está assistindo. Quem são as crianças indesejadas desde sempre, que precisa de uma mão... E eu não vou nem dizer da cor da mão, que todo mundo já está entendendo. São as crianças filhas dos pretos. São os nossos filhos. Por isso que, outrora, nós fizemos a live anterior com o Humberto, eu quis falar de fortalecimento de famílias pretas, que era algo que nós já havíamos conversado, estávamos comentando para fazer um seminário, que acabou nessas lives, graças ao Criador do Universo, que é esse eu para questionar, eu escolho um caminho, mas Deus tem outro aí. Verdade. Por que você está aqui colaborando? Então, assim, eu quis falar do fortalecimento das famílias pretas. Por quê? O que eu vejo, e a gente vai linkar já com a questão da adoção, o que eu percebo, porque eu sou considerada... Até falei na outra live, eu não sou uma mulher de partido político nenhum, não sou religiosa, não sou flamenguista, não sei sambar, não bebo álcool, mas o que eu percebo é o seguinte, os pretos foram tão fragilizados, vamos trazer para a história do Brasil, mas claro que a gente não pode se esquivar da história dos pretos no mundo, até quando eu boto alguma coisa assim no Facebook, eu boto a hashtag pretos no mundo. Mas a gente foi tão fragilizado... Veja, eu até falei isso na outra, vou falar agora, que isso é importante para os pretos que não viram a nossa outra live lá. Acho que está disponível na página de vocês, não é? Sim, sim, sim. É só você imaginar que primeiro no continente africano, nós temos vários países, tem gente que é as cáfricas, é um país só. Ainda tem isso. E dentro dos países existem várias etnias, vários povos, vários comportamentos, e você imaginar o tamanho da violência, que é você ser arrancado de um lugar que você vive numa comunidade. E aí, a comunidade que eu falo aqui, temos que trazer isso para o direito da criança e do adolescente. É um direito da criança e do adolescente o convívio familiar e comunitário. O estatuto da criança e do adolescente teve esse cuidado. Então, voltando lá para o início da escravização dos pretos, você vê pessoas que têm uma família, que têm uma vida, que têm um... Enfim, tem tudo ali e, de repente, essa pessoa não tem mais nada arrancada daquele lugar, daquele convívio, daquelas pessoas e tal. Isso é uma violência indescritível, sem tamanho. E aí, essas pessoas entram num navio negreiro que essa viagem alguns dizem que é 3, 4 meses, outros dizem que é 6 meses, não sei quanto tempo, mas muito tempo, em condições insalubres, total, e chegam numa terra desconhecida para serem tratados como objetos sem nenhum direito. Isso é um marcador que até a ciência estuda como epigenia. É um marcador, tanto que a gente... Por exemplo, os bantos, que eu, no caso, sou banto, a gente não é anêmico, a gente tem o traço da anemia. Isso é uma questão... É um outro assunto que é interessante. Só estou colocando aqui para a gente poder concatenar as ideias. E aí você vê essas pessoas que vêm para cá, para essa condição e tal. Ali, naquele momento, esse sistema desse mundo começa a quebrar e a desfazer esse ser humano. Ele começa a perder valor. Perder valor. E isso segue. Segue, porém, a gente precisa lembrar o seguinte, os pretos precisam ter autoestima de verdade. E a autoestima que eu estou falando não é uma autoestima de lacração. Botar o cabelo alto, se fantasiar de preto. Até que não é preto, agora já é preto. A gente fica olhando assim e fala faz aquela cara. Não é algo externo. É, uma moda. Ser preto não é moda. Eu estou preta há 50 anos. Nunca tive dúvida. Eu não tenho dúvida. Gosto de não ter dúvida. E ninguém tem dúvida também. Está tudo aqui. Mas os pretos que chegaram ao Brasil, os pretos de hoje precisam pensar assim, os meus ancestrais, eles são o melhor DNA. São os que sobreviveram ao Oceano Atlântico, que entraram nesse... Que estão aí se reinventando, sobrevivendo e tal. Só que o que eu vejo é o seguinte, toda a história de cerceamento, de nos minar, de nos destruir, ela segue. Por causa... E aí, eu gosto daquela frase da vovó, Vô, passou de se lava dentro de casa. E aqui eu estou dentro de casa, né? Para falar que os pessoas precisam ter vergonha na cara. No sentido de quê? A gente se tornou, nesse cenário, nós esquecemos tudo que nós fomos. Eu não estou falando de Egito. tão somente, porque todo mundo gosta de celebrar o Império Egípcio. Sim, maravilhoso. Enquanto os egípcios estavam lá com tudo organizado, os brancos ainda eram bárbaros e mantinham relações sexuais com as suas filhas, seus pais, viviam como... Isso aí, você só pesquisar a história está aí para dizer. Claro que eles não falam isso, né? Mas vejam como é que os brancos fizeram. eles entenderam que aprenderam conosco, até além, inclusive, né? E aí, se o pessoal tiver dúvida, procure saber mais sobre esse assunto. Aprenderam a viver em sociedade e dominaram tudo e hoje vivem muito bem. Obrigada. Mas os pretos, não. Os pretos continuam. Nós somos um povo pacífico, nós não somos violentos. Essa que é a verdade. Porque se fôssemos violentos, a gente não estava... Não seria como é hoje, né? Mata dez pretos, a gente só lamenta, mata a rua. abre uma faixa, ó, mataram o preto. Se nós fôssemos violentos, a gente matava dez. Nós não somos violentos, né? E nem estou pregando violência, estou só dando um exemplo, né? Claro. Eu também não estou aqui para isso. Mas o que acontece? Os pretos ficaram na condição, a meu ver, e eu posso falar que num corpo preto, mulher preta, falando para preto e para alguns colegas, pessoas que devem estar nos assistindo, nós ficamos na condição, alguns pretos, de pedinte. E pedinte no sentido de... Ah, o governo tem que fazer. Ah, e por quê? O governo tem que dar. Eu não estou aqui pregando contra nenhuma política pública, nem contra a adoção. Não é isso. É um fato, é algo incontestável. A gente, por conta da história da escravidão, nós ficamos... Continuamos carregando isso. Só que eu não estou também silenciando a história e nem negando uma história que é minha, que é da minha avó, do meu avô, dos meus antepassados. Mas eu estou dizendo que a gente ficou nessa condição. Então, alguns pretos, como você, como seu marido, como eu, ou alguns pretos, ousaram ou não aceitar aquele lugar, apontado para nós. Ah, vai ali pelo fundo daquela porta, né? Nós tivemos... O levador de serviço, né? Exatamente. Nós tivemos a expertise de... A bênção do Criador do Universo e a expertise de não aceitar esse lugar, né? Por exemplo, eu vou falar eu e o Ângela, né? Eu tive uma mãe semi-analfabeta e um pai também. Mas minha mãe era uma mulher muito digna, muito sábia. A gente é de um brilho, sabe? Um brilho. De não querer qualquer coisa, sabe? Isso foi fundamental para me trazer aqui hoje, sabe? Sim. E aqui os pretos, assim... Então, o que eu vejo? Os pretos, eles... Na verdade, eles não conseguem descodificar o sistema, o comando do sistema e eles permanecem nessa situação, nessa condição de pedintes e de coitados. Eu gosto sempre de dizer, preto não é coitado. Se nós fôssemos coitados, a gente já tinha sido exterminado, porque tudo é feito para nos exterminar. Você vê, os estudos de biologia, medicina, é feito no corpo da gente. Você vê lá a história da AIDS. Vacinaram as pessoas com AIDS. Se as pessoas tiverem dúvida, busquem, eles pesquisem. no Congo, em Angola, agora estão discutindo a vacina dessa... do Covid-19, que os preços estão voltando. Enfim, se a gente... Aqui no Brasil, existe uma política de eugenia que eu acho que, não sei exatamente, mas até 1920, a ideia era não ter mais preto no Brasil. Quando acaba a escravidão, nos colocam na situação, fecham as portas para nós. e chamam os europeus e dão terras, dão dinheiro, dão sementes. E muitas pessoas, brancas e pretas também, não sabem disso. Então, discutem cotas quando a gente recebe cota, mas eles receberam cotas antes de nós. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, apesar de todas essas intempéries, apesar de toda essa negação, olha nós aqui. Você, maravilhosa com essa pele, olha que linda, e maravilhosa, com quase 50 anos com esse cabelo maravilhoso, olha que coisa linda, olha que linda, eu gosto, Patrícia Lumumba e Mike Tyson, está todo mundo aqui na cabeça. E aí, eu digo assim, aceita que dói menos, um beijinho no ombro. Ainda que o sistema dissesse para mim, não, você não vai ser advogada, eu sou advogada e sou uma brilhante advogada. E isso é nenhuma falsa modéstia. É isso mesmo. Eu, 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 além de estar carregada no meu corpo, todos os outros pretos antes de mim, porque eu carrego eles, minha mãe é viva, tem três anos que vai fazer que ela montar entre nós, mas ela é viva, eu carrego, carrego a minha mãe. Então, eu estou, na verdade, dizendo o seguinte, os pretos precisam olhar para esse lugar, para esses pretos que são aqueles pretos que se reinventaram e olhar e entender o seguinte, nós podemos proteger as nossas famílias. Por quê? Principalmente as crianças, né? Exatamente. Outra hora, nós fomos tratados como objetos, né? Outra hora, nós servimos para o serviço pesado, sem nenhuma remuneração, né? Sim. Outra hora, nós servimos na escravidão para satisfazer a vontade sexual daquela pessoa que se achava que era dono de outro ser humano, né? A gente agora, recentemente, nós discutimos também século XX, o XXI que eu não sei, o pessoal trabalhista deve estar assistindo, eu não lembro muito bem porque não é minha área, né? Respeito aos trabalhistas nesse momento, um abraço aos trabalhistas, advogados trabalhistas. Até pouco tempo, nós discutíamos os direitos da empregada doméstica, mas quem são as empregadas domésticas? Né? Ah, Angela, você está falando que são os pretos. Sim, isso, eu estou falando de preto, sim, porque preto é pobre, né? Mas, ainda assim, eu digo, essas mulheres empregadas domésticas, elas se reinventaram e elas mantiveram as suas famílias, elas sustentaram os seus filhos, elas se... O que eu quero dizer é o seguinte, o preto é capaz de se reinventar, ele é capaz de mudar a história dele, mas a gente só muda a nossa história e eu falo o meu exemplo quando você sabe quem você é. Com certeza. quando você entende o que é a sua história, quando você entende quem você é, você só é possível alguma coisa para você quando você sabe quem você é e a sua capacidade, quando você acredita antes de tudo em você. Quando você diz que você não pode fazer algo, você está dizendo para não sei quantos trilhões de células que elas não podem fazer algo. e célula em vida. E uma pergunta aí nesse contexto. Uma pergunta, uma adoção interracial, nesse caso, dificultaria essa criança a saber quem ela é, na sua opinião? Então, eu vou acabar para isso. Então, diante de todo esse contexto que a gente falou aqui, eu não tenho nada contra a adoção, fique claro, porque tem gente que vai falar assim, mas é um contrassenso, a pessoa faz a adoção e está contra a adoção. Não. Toda criança tem direito de ter uma família. Todas. Eu sempre digo assim, o pessoal de infância sabe disso, a gente quer que os adultos se danem. A gente não está nem aí para adultos. E também, como advogada de família, eu digo a mesma coisa. A gente deve olhar somente para a criança. Quem precisa de proteção são as crianças e não os adultos. Os adultos que se resolvam. Esse é um princípio do pessoal que trabalha com infância. Mas, quando você a família preta falha porque ela acha que ela não é capaz, quando ela entrega os pontos, ela novamente está servindo a essa sociedade. Ela está deixando, ela está permitindo e aí, não só a família, mas a comunidade preta. Nós estamos falhando porque nossos filhos estão indo para a adoção. e aí, o detalhe é, volto a dizer, toda criança merece ter uma família. Se a família natural falhou e não tem condições mesmo de verdade, porque o Estatuto da Criança e Adolescente privilegia a ordem é primeiro a família natural, depois a extensa, depois a adotiva nacional e, por fim, a adotiva internacional. Então, quando a gente fala de família natural, o Estatuto também fala de esgotar todas as possibilidades de manter essa criança na família natural biológica. Mas aí, a pergunta é, todos esses recursos são realmente esgotados? Todas as possibilidades são dadas? Aí, a outra provocação, isso é a função do Estado, o artigo 327 de Constituição fala que é dever do Estado, da família, a ordem é essa, família, sociedade, Estado, proteger as crianças, os direitos e tal, quem quiser dar uma olhada no 227 da Constituição Federal, está lá. Então, a parte estatal é políticas públicas que permitam que essas famílias continuem com seus filhos, seja o Bolsa Família, seja o acolhimento familiar, seja lá o que for. Essa é a parte do Estado. Mas a parte da sociedade, que aqui eu digo os pretos, o que é que nós temos feito para nós mantermos essa criança na família natural? O que é que nós temos feito? Tá. O outro ponto é, o que é que a família não está fazendo, a família nuclear de origem, para que essa criança acabe saindo e indo para acolhimento e para a fila dos habilitados para adoção. Eu sempre digo o seguinte, o que de melhor o Criador do Universo deu para nós é o cérebro, é o pensamento. E tem gente que não quer usar. Então, é muito fácil eu dizer assim, no meu caso, por exemplo, a minha filha tem duas filhas que é um filho já africano do Congo. Aliás, eu sempre digo, eu gosto de falar, eu gosto de homem preto, não tenho nada contra homem preto. E ela só fala, é a solidão. Ah, para. Então, enfim. Se for preto não adianta, vem que não tem, pode passar de largo. Mas, o que a gente está fazendo? E aí, por exemplo, o preto que se relaciona com a preta, a preta que se relaciona com o preto, que larga esse preto, que faz filho e que não tem responsabilidade. Nós estamos deixando nossas famílias vulneráveis. E aí, como eu falei no início da live, tem muitas pessoas que não têm condições mesmo de manter a família ali de origem e acabam permitindo que isso aconteça. Então, na fila dos habilitados, tem pessoas pretas, sim. Tem. Mas, na maioria das vezes, quem adota os filhos da gente, os pretos, são os brancos. Aí, de novo, a gente tem que pensar na reprodução dessa escravidão. Antes, nossos próprios serviam para o sexo, porque até hoje o pessoal acha que mulher preta é quente, quer fazer sexo 24 horas, né? Como o homem preto é super bem dotado, o cara é uma máquina sexual, isso desumaniza. E que preto não tem responsabilidade, não tem capacidade para manter a sua família. O importante, eu não falo mal de preto em rede social, nenhum, nenhum preto. Porque as pessoas dizem, sei lá, como é que os pretos são desorganizados, tá vendo? Eles mesmo falam mal deles, não falam mal do outro. É a mesma coisa a gente, quando a gente afronta... Tem muita gente para falar, né? É, exatamente. Tem muita gente para falar, para que eu vou falar? Não, eu não tenho nada para falar a respeito disso, entendeu? Ah, então, você acha, ah, não sei, tal. Guardando de casa, a gente quer, ele é isso mesmo, é essa família, né? Família é assim. E até para a pessoa, a gente fala também, você está errado, falando, mas lá a gente só de casa, né? A gente protege o nosso mundinho, né? E aí, a gente acaba não pensando nisso. Então, ah, mas tá, nosso filho está indo para a adoção. Quando uma criança preta vai para uma adoção e vai para uma família branca, eu entendo o seguinte, ali é uma quebra muito grande, porque a gente precisa agora pensar no embranquecimento, não só da pele, mas da mente também, né? Quando você, a pessoa fala assim, ah, eu estou arrasada porque estão matando os pretos na favela, extermínio da população preta. Aí, essa pessoa que está falando isso está casada com uma pessoa branca. Aí, eu penso, pô, mas você também está exterminando. E aí, de outra forma, está, né? Sim, as pessoas acham que é um discurso radical demais. Não, gente, é a realidade, porque quanto mais a gente embranquece, mais a gente desaparece. Então, na verdade, a política do embranquecimento, ela continua firme desde sempre, desde que acabou a escravidão no Brasil. Ora, voluntariamente, ora, involuntariamente. Quando você só tem que saber o que você quer, se você quer colaborar involuntário ou voluntariamente, né? Você tem que ter consciência, né? E aí, aí você vê o que acontece, as pessoas, elas não pensam sobre esses assuntos. Então, ok, se a família preta falhou e essa criança foi para o acolhimento, então que uma família preta adote essa criança. Por quê? Porque é essa família preta que carrega com ela a ancestralidade dos pretos. Mesmo que a ancestralidade, gente, não é religião, porque eu não sou religiosa, faço questão de descurecer isso, né? Porque a ancestralidade, ancestralidade, aquela coisa mística, não, não é nada disso. É a noção do húbito, né? Quem é atrás de mim é antes de mim. Por quê? Porque, quer ver uma coisa? Todo mundo acha lindo quando o italiano chega num lugar e fala alto, ele é alto, mas se o preto fizer isso, ia lá, é preto. Mas a gente tem uma coisa da gente, a mulher é preta, nós somos muito determinadas, a gente resolve as coisas, é uma coisa da gente, isso é uma característica que a gente tem. e que quando, e eu não estou falando aqui levianamente, porque eu já fiz muitas adoções na vida, né? Estou muitos anos na área, eu sou muito benquista, muito amada pelos meus clientes, meus amigos, se tem uma coisa na vida que eu sou, eu sou amada. Se você perguntar assim, Angela, se define com a palavra? I'm happy, eu sou muito feliz, né? É por isso que as pessoas se interessaram por essa live e mandaram várias perguntas devido à sua experiência na área, né? Estou muitos anos. É por isso mesmo. Estou muitos anos. Então, essa, eu não estou falando levianamente, eu estou falando que as pessoas, clientes meus que fizeram adoção interracial com pessoas brancas, porque o perfil é brancos, classe média, zona sul. Barra da Tijuca também, zona oeste. Essas pessoas, em um determinado momento, e aí sabe que eu sou uma mulher preta, consciente, né? As pessoas voltam e falam assim, Angela, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu devo fazer. E a questão se desenrola na idade escolar. Porque enquanto a criança ainda é pequena, e está no confio da família branca, e o corpo é preto, porque você não nasce sabendo que é preto, você nasce um ser humano. Todo mundo nasce um ser humano. Mas chega um determinado momento, numa sociedade estrutural, é racista, estruturalmente racista, chega uma hora que aquilo te toca em algum momento, você dá start, né? para aquilo. E aí a criança, enquanto ele é nenenzinho, bebezinho e tal, alguém pode, o racismo é um fato, pode até, sei lá, sentir uma coisa, essa criança é preta e tal, mas a criança não percebe e tal. Mas quando o marcador, o divisor de águas é quando essa criança vai para a escola. E aí quando ela vai para a escola, ali começa o problema. Porque a criança vai, os pais brancos, e as crianças que estão na escola são também brancas, porque estão na área de pessoas que têm dinheiro, e hoje tem dinheiro, tem mais branco do que preto. Ao contrário, vice-versa é a mesma coisa, tem menos dinheiro, é mais preto, né? E aí ela começa a perceber que os colegas da escola são brancos, que os pais são brancos, que os amigos são brancos, que no clube todo mundo é branco, que no teatro onde ela vai, e que as pessoas que parecem com elas são as pessoas que limpam o chão, que servem as mesas, sabe? Que, sei lá, limpa a casa dele, que lava a roupa dele, e aí começa. Eu chamo isso, esse fenômeno, de rompimento da bolha da pessoa, da bolha branca. Sim. O corpo preto dentro de uma família branca é como se fosse uma agulha que vem pum, pura a bolha. Porque nesse momento expõe a criança e expõe também a família. E aquelas pessoas são família daquela criança. Aquelas pessoas amam aquelas crianças. Aquelas pessoas também não têm culpa daquilo. aquelas pessoas têm tudo de bom no coração. Mas essas pessoas também não sabem lidar com isso tudo de bom dentro do coração com a situação apresentada pela criança. Então, começam os questionamentos. A escola diz, os colegas, ah, aquela não é sua mãe. Você é preto. Ela é branca. Você é macaco. Você... Eu tenho um cliente que voltou para a mãe e disse que chamaram a filha dela de piche. Isso é um piche. E aí a criança começa a fazer. E aí, claro, precisa ter dinheiro para contratar uma psicóloga para acompanhar, mas não dá conta. Porque fica voltando na vida do preto, fica uma lacuna. E na vida dos brancos, outra lacuna de não saber lidar com isso. Então, aqui eu digo que há o embranquecimento mental. Pode se dar. Porque ainda a pele com melanina cheia de vida, isso é muito importante dizer. Essa criança ou ela tem problemas seríssimos psicológicos ou ela simplesmente se amolda e aí começa a silenciar essa ancestralidade, essa pretitude que acompanha ela. Ou seja... Ela quer se aproximar daquela família, né? Exatamente. Ela quer... Lógico, porque você quer parecer com a sua família, né? Sim, sim, sim. Porque você começa a se amoldar aquela família negando a sua pretitude. E aí, se a família não tiver a expertise de tratar isso muito bem, você vai ter um problema grande futuro. Entendo. E aí a gente sabe que algumas... Que é o medo que as pessoas que adotam têm, né? Algumas crianças, né? Quando se tornam adultas, elas procuram os pais biológicos, né? Isso é um direito dentro da lei, é um direito que essa pessoa tem, é um respeito à condição humana da pessoa, né? É um direito humano, né? E aí, o que acontece? Aí tem outros desdobramentos, outros, né? Então, tá. E passar dessa questão de descobrir o que é preto numa família branca, rica, abastada, e ver a situação dos pretos, que é completamente diferente da dela, dessa pessoa preta, não saber lidar com isso, aí duas opções, ou enfrenta, sabe que é preto, entende e consegue compreender a situação posta, ou então não, ou então a pessoa passa a negar, né? E aí vive como se nada tivesse acontecido, aí também faz um casamento branco na frente, porque, afinal de contas, os amores não têm cor, né? Isso é outro tema. É outra live. Eu acho engraçado isso, mas tudo bem. Aí, vamos lá. Não, acho engraçado mesmo. E a outra coisa é, se ele opta por fazer um casamento interracial na frente, já temos aí duas negações. Essa mental e agora de não continuar se perpetuando, porque é isso, se perpetuar. Quando você é preto e tem filho preto, você continua existindo. Quando você é preto e você vai ficando branco, você está, na verdade, se apagando da história. É verdade. A gente até falei com o Humberto, né? Na outra, eu falei assim, tem gente que tem legado, então ele até situou aquele músico famoso, enfim, que casou com a branca, tem filho mestiço, depois os filhos fizeram casar com o branco, os netos são loiros, né? E é uma coisa que eu, particularmente, que o Criador me guarde, não desejo para mim, porque a minha avó é preta, a minha bisavó é preta, meu pai é preto, minha mãe é preta, meus primos são pretos, eu sou preta, minha irmã é preta, minhas filhas são pretas, e eu gosto de ser preta. Espero que meus netos sejam pretos, que pareçam comigo, né? Sim, sim. Pareçam comigo. Então, assim, aí está aí, aí está aí uma, desdobramento que está falando, então ele embranquece, a mente embranquece, aceita o quê? Que dói menos, ou ele começa a não ter lugar no mundo, porque é difícil para ele lidar com isso, ele não sabe lidar com isso. E aí começa a questão da pergunta, por que que meus pais não me quiseram? Por que que os meus pais não ficaram comigo? Biológicos. Porque, o que que aconteceu? O que que eu estou nessa condição, né? Exatamente. Ele pode pirar aqui, ou então não, eu vou em busca da minha história. Ou seja, é uma sequência de fragilização nessa relação dessa adoção, que também pode não acontecer nada disso. Entendeu? Pode ser que todo mundo viva bem, como família de margarina, sentada à mesa, né? Mas na maioria das vezes não é assim. Ok, as pessoas não querem que falem porque as pessoas que trabalham com a adoção, e tem que ter muito peito, muita coragem para falar o que eu estou falando aqui, ainda mais fazendo a adoção, né? Ah, Angela, quando o pessoal do grupo fala, ah, mas a questão da adoção interracial já está superada. As pessoas falam isso no contexto de que brancos adotam, pretos já acabou, pretos conseguem a adoção. Mas eu não estou falando disso, estou falando do pós-isso. É além, né? É além disso. É o que se desdobra depois, porque a adoção, assim como ser preto, virou moda. E a gente não pode tratar a adoção como moda. É verdade. É muito complicado você adotar uma criança e depois você resolver um dia que você não quer ser mais mãe dessa criança e quer devolver para a vara da infância. Como se fosse, de novo, objeto na época da escravidão. Essa coisa eu não quero, eu devolvo esta coisa, coisificando uma pessoa para a vara da infância porque não era isso que eu pensava. Então, é um trabalho que tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem pensado antes de você tomar uma atitude adotiva. E aí, quando a pessoa busca essa família natural, aí tem outros dobramentos. Digamos que ele busca a família. O que ele vai encontrar? Uma família miserável. Às vezes é situação de drogadição, prostituição, miséria completa, doença. E aí, essa pessoa começa de novo a... que é exposto à violência. Uma violência que podia ser sanada logo no início, e é importante dizer, sanada logo no início. se nós os pretos, aí eu volto aqui para a questão vergonha na cara, se nós os pretos tivéssemos compromisso de verdade e amor entre nós. Nós não temos. Nós praticamos o auto-ódio, a raiva. Tanto que, quando eu vejo um preto que está com a branca, eu vejo que ele não gosta dele. Ele nem sabe que não gosta dele. Porque ele não gosta do que parece com ele. Eu não quero entrar nessa seara. Porque isso é muito bem definido para mim. Entendeu? Agora, uma coisa que eu preciso ressaltar é o seguinte. Geralmente, as pessoas que fazem casamento interracial, é assim. Ou o preto vale a pena, ou a preta é estilo Barbie. Nunca é aquela preta desdentada, não é? Nunca é aquele preto que fala, nós vamos, nós fomos. Não é, não é. Entendeu? É, é verdade. Até nisso, falta em nós, os pretos, de novo, vergonha na cara para refletirmos sobre isso. E aí, na vergonha na cara é sentar e pensar, eu tenho que ter uma paternidade, uma maternidade responsável. Verdade. É, o Eric até colocou aqui que é muita responsabilidade. Ele comentou sobre isso. Eu não estava vendo que eu estou sem óculos. Ele falou que é muita responsabilidade. Porque senão você joga a criança nesse cenário, não é? Exatamente. E, na verdade, a violência não é contra somente a criança. É contra a criança, é contra a família, é contra a sociedade, é contra nós, o povo preto. A gente acaba nos colocando numa condição de vulneráveis voluntariamente. Ou seja, uma coisa é você ser vítima, outra coisa é você ser conivente. Entendeu? Então, eu lembro de uma coisa importante, isso é um marcador. A minha mãe, minha mãe querida, Maria de Luz dos Borges, na minha memória e dentro de mim, eu carrego ela, ela fala por mim. Minha mãe, quando a gente era, eu vou fazer agora se enquanto está no dia 7 de maio, estou toda boba, 50 anos. Minha mãe falava, eu lembro que quando eu era menina, eu gosto de contar essa história, existia uma campanha da LBA, Legião Brasileira de Assistência, e o governo federal, eu acho que federal, era o governo federal, dava para os pobres, através da igreja católica, sempre a igreja católica caminhando ali, tanto na roda dos expostos como na LBV, a caridade, eu acho engraçado, a caridade, eu acho muito engraçado. Aí, eles davam leite, davam uma vitamina, e as pessoas corriam lá para se inscrever e tal, mas a minha mãe, uma mulher assim, altiva, sabe, linda, sabe, fantástica, a gente recebia esse leite, que a gente era uma família, como todo preto, família pobre, mas minha mãe muito honrada, muito digna, a gente recebia um, da minha prima, que fez a inscrição lá na LBA, lá, para pegar o tal do leite. Aí um dia, eu falava assim, tinha uma vitamina lá de morango, eu falei para a minha mãe, 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 por que você não vai lá no padre Paulo, que era o padre da paróquia, escrever a gente, para a gente receber a vitamina? Minha mãe virou para mim, eu falei para mim, e saí para falar assim, escuta aqui, você está passando fome? Você acha que eu vou colocar meu nome nisso? Como se eu estivesse morrendo de fome? Então, essa história da minha mãe, é que eu quero que as pessoas pensem, porque minha mãe fala por mim, mesmo não estando com o meu pai, porque é isso. Por que que, eu não estou dizendo que você não tem que aceitar a política pública, a política pública deve funcionar, mas eu acho que você não pode, se encostar nisso, como vítima, tipo, ah, fulano tem que fazer, meu filho tem que fazer, esse clão tem que me dar, não, ninguém tem que te dar nada. Você tem que fazer a sua parte. É igual você ser mãe. Não adianta, eu falo para minhas filhas, falava que a minha mãe falava isso para mim. Eu tenho uma de 18, eu estou de 14. Olha, se o pessoal quiser engravidar, pode ficar à vontade. Sério, irmão, sério, pode engravidar. Como assim? Mas pode, vou só explicar uma coisa, vai trabalhar, vai botar o filho na creche municipal, porque aqui todo mundo é pobre, e eu vou ser tão somente a avó do seu filho. Eu não serei a mãe do seu filho. Porque isso chama-se responsabilidade. Entendeu? Então, a questão é, a gente precisa fazer a nossa parte também. Quando a gente começar a fazer a nossa parte, a gente vai proteger os nossos filhos, a gente vai realmente respeitar o pensamento ancestral de que o importante é a criança e o velho. Nós vamos ouvir os mais velhos, nós vamos proteger as nossas crianças. E aí, as nossas crianças não vão para a adoção interracial, e elas não serão lá silenciadas, e aqui nós também vamos nos fortalecer, porque a nossa gente ficará conosco. É isso. Agora, pergunta, É, porque a gente tem várias perguntas e o nosso tempo aqui, ele passa muito rápido. Um outro ponto aqui que colocaram, gente que estava interessada em adotar, perguntou se sendo solteira, foi a Michelle que colocou essa pergunta. Se é mais difícil, se é mais difícil adotar. Não, não é difícil adotar. Adotar é a partir de 18 anos, tá? A diferença de idade entre adotando e adotado é de, adotante e adotando é de 16 anos. Então, quem tem 18 anos pode adotar uma criança, é de dois anos para baixo. Aham. É, não tem nenhum problema ser solteiro, divorciado, casado, gay, não tem nenhuma proibição nesse sentido. Tá, ok. É, outra pergunta, preterimento das crianças pretas é real? Como que essa realidade pode ser mudada? Isso aí a gente conversou, né? Já falamos. É, a gente precisa adotar, os pretos adotaram, os pretos continuaram na nossa família e na nossa comunidade, do povo preto. E a renda, a renda, ela influencia? Uma família sendo pobre, ela tem mais dificuldade? Não, não, para adotar não se considera questão de dinheiro, se considera amor e capacidade para maternar, paternar, até porque pobre tem filho, né? E o meu caso, por exemplo, estou aqui, mãe pobre, pai pobre. Sim, o Eric está colocando uma questão aqui, ele está falando que, sobre o que a gente conversou, aqui tem um conjunto de coisas, mas que ele já ouviu que era melhor a família, que pode dar condição à criança, não, desculpa, a família dá a criança para a adoção, do que não ter a condição de cuidar. E ele disse que já trabalhou em abrigo, onde as crianças eram maltratadas. Eu acho que aí voltando naquela questão da adoção interracial, né? É, então, uma coisa é, é melhor que uma criança tenha uma família do que fique sem ninguém na vida, eu falei isso antes, né? É melhor ainda, já que a família natural preta falhou, então que a família preta substituta a dote, para manter, é assim que eu penso. Acolhimento, é verdade, existe dois tipos de acolhimento, o institucional, que é o abrigo, que não é uma linguagem técnica correta mais, e o acolhimento familiar, que é quando a criança fica numa família, família acolhedora, que é uma família mesmo normal, para não ficar institucionalizada. Mas eu vejo isso com, eu já vi também, família acolhedora, a criança não ser bem tratada. Sim. Não é filho, né? Não é filho. Ou seja, no final, vira um número. Entendeu? A estatística, ah, não sei quantas adoções, mas, ok, mas depois dos bastidores, que a gente fecha as portas, como é que são essas adoções, esse convívio? É verdade. Doutora, o nosso tempo está terminando, e aí eu queria deixar, a gente tem ali uns minutinhos, esse tempo livre, para você falar, o que você quer aí, para alguém que está interessado em adotar, que está interessado nessa questão, da adoção de crianças pretas, principalmente, o que você gostaria de acrescentar aí? Olha, para adotar, tem que se cadastrar, tem que se habilitar para a adoção. Tem que procurar a vara da infância, próxima da residência, que é competência territorial. Na hora que você se habilita para a adoção, que você participa de lado do procedimento, você vai apontar um perfil. Pretos, apontem uma criança preta. Outra coisa, não é neném, criança preta que está em acolhimento, não é neném, é criança preta, que já passou por alguns problemas na vida, com a família de origem, acabou ali em acolhimento. Tá? Isso é um ponto. A outra coisa é, celebrem os profissionais pretos. Eu até falei em Humberto, professor de inglês, né? A gente não indica, a gente não se indica. Então, você veja, talvez eu seja a única mulher preta que faça adoção no Brasil. Talvez. No Rio de Janeiro, com certeza. Mas na hora de fazer, contratar um advogado tão específico, procura um escritório branco. E aí, quando também vem contratar a gente, não entende que a gente está trabalhando, e quer que a gente faça de graça. Olha como os pretos agem. Mas eu gosto de dizer o seguinte, mas no final de semana, está ali firme e forte na cervejinha, que trata como se fosse uma pessoa da família. Quando a pessoa fala cervejinha, eu tenho certeza que aquela bebida é parte da família daquela pessoa. Entendeu? Aí não, então assim, não é que a gente, eu quero informação de adoção, tem gente que faz isso. Tem o teu telefone e fica te perguntando. Cara, o nome disso é consulta. Eu cobro por esse. Aham. Não precisa ser consulta. Hoje a gente faz assim, por chamada de vídeo, que nessa época de quarentena, já atendia alguns clientes, deposita o dinheiro da consulta. A gente faz a consulta. Faça igual a tua aqui, faça batom bonitinha, lavo o rosto, tomo banho. e eu acho que é isso. A gente precisa aprender a nos respeitarmos, nos reverenciarmos, darmos preferências a gente, em todos os sentidos, seja na adoção, seja na questão profissional, em tudo, a gente precisa se proteger. E realmente é outro como família e comunidade. Verdade. Então, quem precisar de uma consulta, como é que faz? Como é que entra em contato? Pois é. Pois é. Eu estou no Instagram, DRA, Doutora Angela Borges Quimbango. Tem o Angela Borges Quimbango, que é o fit. Eu não recebo ninguém lá, só a minha família. É Doutora Angela Quimbango. Estou no Facebook, Angela Borges Quimbango. Estou no Rio de Janeiro, meu telefone é 21-99-11-79-60. Mas se vai me chamar no WhatsApp, Doutora, eu quero marcar uma consulta. Não fica me perguntando, ah, eu quero adotar, porque eu achei uma... Eu não vou responder. Sabe? Porque eu tenho duas filhas para criar, eu sou uma mãe. Só tenho eu e minhas filhas, eu não tenho marido, eu não tenho... Ninguém vai me sustentar. Eu não tenho bolsa família, não tenho. E eu vivo dessa profissão. Então, eu tenho conta para pagar. Então, por favor, me indiquem, porque eu sou uma advogada bastante experiente. E eu acho que é isso, né? Se alguém me colocou uma pergunta, eu estou aqui para perguntar, porque aqui eu não vou cobrar. Não, eram só essas as questões que chegaram. Eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por tudo que foi trocado hoje. Eu acredito que a gente saiu muito melhor dessa live. Muitas pessoas acompanharam, as pessoas que mandaram perguntas estavam aí acompanhando e trocando com a gente. E é isso. Espero que aí venham outras oportunidades para a gente discutir outros assuntos também. Seja eu, seja o método, a gente está trocando aqui. É sempre um prazer, viu? De novo, eu quero ressaltar que essa sacada de paz pretos presentes é fantástica. Eu vejo assim que você realmente tem responsabilidade com isso. Assim como eu também, sabe? Eu acho que os pretos que pensam dessa forma, que já entenderam o que nós entendemos aqui, eles precisam se unir mesmo. Até para ensinar os outros pretos que ainda não sabem nem o que estão fazendo na vida, que estão achando que ser preto é só ser moda, né? Botar o cabelo no pau, botar a roupa africana. Isso não resolveu a nossa questão. Então, é isso. É verdade. Então, tá bom. Obrigada. Bom dia. Vou encerrar aqui, tá? Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.